Ok, vamos fazer uma comparação, esse tipo de mecanismo eu uso os dois gears, um gears aqui, outro gears aqui, vamos acertar só, tudo certo, vamos tentar içar o lego, ok, parece que ele vem, percebe que ele consegue, só que eu tenho que colocar uma força, agora se eu soltar o mecanismo, ele retorna completamente, ok, perceba agora a diferença que faz com esse outro sistema,